Ontem, em primeira mão, aqui no Correio Debate, a gente trouxe a informação que o Partido Verde e o Partido Comunista do Brasil tinham elaborado um documento que vai ser encaminhado à Direção Nacional da Federação, que tem ainda o Partido dos Trabalhadores. No final da tarde, esse documento foi divulgado e confirmou que essas duas legendas pedem a retirada da pré-candidatura petista, prefeito de João Pessoa. Aqui no estúdio, a gente recebe a presidente estadual do PCdoB, Gregória Benário. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Hermes. Muito bom estar aqui conversando com vocês e boa tarde também a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Você também é presidente da Federação, né? Isto, isto. Este ano, estou presidente da Federação por um ano, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito nacional, é a presidente Luciana Santos. Então, é o PCdoB que vai estar presidindo a Federação. Nós temos aí esse instituto que surgiu nas eleições passadas e foi numa eleição majoritária nacional, né? Para presidente da República, para governadores e tal. O quadro muda muito de eleição para eleição em cada situação de dois em dois anos. Eleições municipais, nós temos aí mais de 5 mil municípios. Então, teoricamente, a Federação deveria ser formada outra. É assim que vocês pensam? Não, a Federação é um bloco de quatro, quatro anos, formado por quatro anos, três partidos federados, no caso do nosso. E cada um tem a sua formatação, estatuto. O nosso pensamento é que a gente precisa sair em bloco, em unidade. E as eleições de 2024 são eleições extremamente importantes. E ela está também diretamente atrelada a 2026, as eleições de 2026. Então, a gente está aqui, né, nessa questão muito interna que envolve João Pessoa, para a gente mostrar que o como é importante a gente buscar essa aliança em torno da reeleição de Cícero Lucena por um objetivo único, Hermes. É fazer com que a extrema-direita fique lá no cantinho dela e não ocupe o poder executivo municipal de João Pessoa. Há riscos se não houver essa unidade? Há riscos? Há riscos, sim. Senão, a gente não estaria discutindo isto. A gente vê aí que existem partidos da extrema-direita meio que se juntando com a dreitona. E nessa junção corre risco de, além de ter um segundo turno, a gente ter uma derrota significativa no nosso campo. Bom, necessariamente para haver essa junção, essa união, esse palanque único, o PT teria que tirar a pré-candidatura, né, do páreo? Pois é, né? O que é que a gente pensa com relação a isto, né? Tanto nós do PCdoB quanto o PV. O nosso pensamento é que a gente não pode brincar de fazer política. O PT apresenta para a gente, né, para a federação, uma pré-candidatura majoritária, mas não indica nenhum nome. E a gente está praticamente às beiras, assim, à beira de uma convenção. A gente já está em junho. A gente não pode estar aí pensando o que é que vai fazer da vida. A gente tem que saber o que é que vai fazer da vida. A gente tem um projeto, né, um projeto da federação, que é a chapa proporcional. E a chapa proporcional precisa, de fato, ter um caminho. Um caminho da federação, né, neste aspecto. Então, eu acredito que o PT vai reavaliar o seu posicionamento, vai reanalisar, vai fazer uma autocrítica. O presidente estadual do PT já vem fazendo essa autocrítica, né, já vem fazendo essa avaliação. Inclusive, ele fala, a gente não pode cair no isolamento. O PT não pode cair no isolamento e não pode sair carregando os outros partidos para o isolamento. É. No caso da federação, vale aquela regra da maioria? São três partidos, dois vão para um lado e um fica no outro. Vale essa regra da maioria? É. O que é que acontece na nossa federação, que a gente denominou de Fé Brasil? Fé Brasil. Vai ser discutido internamente em João Pessoa, no âmbito municipal. Aí a federação, os três presidentes municipais, se não tiverem unidade, unidade, os três partidos precisam estar unificados. Eles vão remeter para a estadual. Se a estadual não tiver unidade, aí remete à nacional. E aí a nacional é que vai ter a decisão, o entendimento com relação a isso. O que é que a gente espera? Que aqui a gente resolva a nossa questão de casa. Não precise levar até a direção nacional. É isso que a gente tem como entendimento. E os três presidentes, no âmbito estadual, estão pacificados. Agora, basta o PT internamente, que eles estão ainda em questão interna, em discussão democrática interna, ter essa definição para poder a gente, dentro da federação, discutir qual vai ser o próximo passo. O documento que foi aprovado anteontem, que o sargento Denis revelou, aqui ocorreu o debate ontem, à tarde, vai ser encaminhado à nacional? Já foi encaminhado. Já foi encaminhado. Já foi encaminhado. Todos os presidentes nacionais estão tomando conhecimento. A gente vem em contato direto. Eu venho em contato direto com a presidente Luciana Santos. Denis vem em contato direto com o presidente Pena. E Jackson em contato direto com a presidente Gleice. Então, eles estão cientes do que nós estamos realizando aqui, com o nosso posicionamento. Você é do entendimento de que quem vai bater o martelo final nessa decisão, mesmo diante de uma decisão nacional, será o presidente da República, Lula? Então, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a gente vai conseguir resolver. Quando eu digo a gente, a federação, os partidos vão conseguir resolver. Eu acho que o Lula tem a nação para tratar. Lula tem aí que resolver vários gargalos do país. E aí, eu acho que essas questões mais localizadas, a gente consegue solucionar. Eu acredito que não vai precisar remeter ao presidente da República. O PT tem maioria. Pela representatividade que tem no Congresso, tem maioria dentro da federação. Essa decisão é da presidente da federação ou ela coloca para o colegiado decidir? O que é que acontece? A presidência da federação, pelo menos a nossa presidência, tem um papel de unidade. A gente não tem um papel de disputar. A gente vai batalhar pela unidade dos três partidos. Nosso papel não é enfiar aí a faca e dizer que tem que resolver de tal forma. Não é isso. É escutar o coletivo, os três partidos, e tentar puxar para um encaminhamento só. Mas se houver uma decisão que não seja essa pensada pelo PV e pelo PC do B, como é que vai ser o comportamento desses partidos? Vocês vão se reunir para discutir isso depois ou os partidos não vão subir no palanque do PT? Então, o que é que acontece? A federação tem que sair em bloco, unificado. Os três partidos, independente do que acontecer. Se tomar a decisão, tiver a decisão do que a gente pensa, da reeleição, do apoio à aliança à reeleição de Cícero, o PT vai ter que seguir. Se for o inverso, tiver uma candidatura majoritária do executivo, tanto o PV quanto o PC do B, vai ter que seguir também. Nem que seja só no papel, né? Tem que seguir. Tem que seguir. Essa é a função. Agora, a grande questão é que isso não é bom. Não é bom para a militância, não é bom para o eleitorado. É algo que é de cima para baixo, impositivo. Isso nunca é uma construção da nossa cidade. Então, a gente vai batalhar que essa construção, de fato, venha de forma muito equilibrada. Ok. Gregória, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Está esclarecida, então, a posição da Presidente da Federação, Presidente Estadual da Federação, Fé Brasil. Obrigado. Estamos à disposição, Hermes, o que precisar, o que todas as pessoas precisarem da gente para informar. A gente precisa informar a população e ao eleitorado. A gente está aqui. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigado.